E aí galera, beleza? Sejam muito bem vindos aqui no canal, quem fala com vocês é o André Galera, estamos de volta aí com o LEGO Marvel Vingadores Nos últimos vídeos aí, fizemos dois últimos vídeos né, em busca dos Red Bricks Pra que nós pudéssemos comprar aí dois tijolos que eu vou precisar pra encontrar os personagens aí, tá certo? Vamos aqui, vamos subir por aqui mesmo, vai E aí, beleza? Quero pedir pra você assistir o vídeo até o final aí pra ajudar no crescimento do canal Compartilhar e deixar o seu like aí, beleza? Valeu! Pra gente comprar esses tijolos que eu preciso aí Lá, como de ferro Tem vários jeitos pra subir lá, mas eu preferi vir desse jeito aqui, tá? Tem plataforma pra vir chegar aqui, tem vários jeitos pra chegar aqui, mas eu preferi assim Vamos chegar devagarinho né Isso Descer Nossa Vamos descer aqui então Deixa eu mudar aqui Tem alguns personagens pra comprar também Depois eu vou ter que comprar aí todos né Pra ficar zerado Pra isso eu vou precisar de dinheiro Então por enquanto eu vou deixar eles aí Aqui não pode voar né Então vamos lá Vai, pula aí feio Subir aqui Vamos chegar até na sala lá pra gente comprar os dois tijolos né Que não tem muita grana ali Tem um milhão e oitocentos e pouco Vamos comprar um tijolo aí vezes dois Que é pra aumentar aí o Né Duplicar né Nossas moedas né Pra poder conseguir dinheiro Vamos aqui ó Vamos ver Primeiro eu vou comprar Esse eu não quero ainda Tração de peças Peça vezes dois é um milhão Vou comprar ela Pronto Agora eu quero comprar Detector de personagem Aqui ó De ficha de personagem 500 milhões 500 mil né Sobrou ali uma Uma merreca Vamos comprar tração de peças Porque Aí a gente ganha mais dinheiro Vamos lá Tração de peças O que mais tem que dar pra comprar Vamos zerar isso aqui Disfarças Não quero Conserto rápido Não quero Já comprei Detector de tijolo de ouro Esse aqui é um milhão também Eu vou comprar logo logo Esse aqui também eu preciso comprar E esse também eu preciso Não tenho dinheiro agora Detector de missão Esse aqui também é interessante Construção rápida Escavação rápida Coletar peças fantasmas Milhar no segundo jogador Eu preciso de grana Cadê o que? É de 255 mil? Deixa eu ver se eu Consigo esse dinheiro Pra gente zerar isso aí Pera aí É 250 Deixa eu acionar já aqui Agora a gente vem aqui Nos extras Aqui a tração de peças Desligado A gente liga Opa A gente liga Vezes dois A gente também liga E agora O que mais que eu comprei? Detector de ficha Pronto Agora a gente volta aqui Olha Vê como vai ficar a moeda Vê só Deixa eu quebrar aqui já Olha lá Já subiu ali Nossa Vamos ver Olha lá Já foi pra 240 mil E mais pra gente comprar Vixe A moeda só daqui caramba Vou ver se eu quebra aqui Vou ganhar esse dinheiro aqui dentro Pra comprar ali O detector de De Stan Lee Aqui Caramba Vamos ver se eu consigo Aê Vamos quebrar Quebra aí Esses bagulho Pronto Nem uma moedinha Pera aí Vamos sair aqui Aê Tá vendo Já tá funcionando A nossa Tijolos Que a gente comprou Aí Pronto São demais Mais um pouquinho 49 mil Pronto Agora a gente compra lá Vamos lá Comprar o detetor De Stan Lee Ué O que é isso Aqui Vamos comer de ferro Vai Detetor de Opa Aqui ó Já foi até Certinho Deixe que eu deixei Detetor de Stan Lee Pronto Agora a gente já pega Já adiciona Nela aqui Extra Pronto Pronto Deixa eu ver se eu acionei Acionei certo Aqui Peixe de personagem Peça vezes 2 Beleza Agora a gente vai descer A gente vai nas fases Deixa eu sair fora Aqui Primeiro a gente vai fazer O começo De todas as fases Depois a gente vai Na cidade Tá certo Vamos entrar aqui Vamos Ir para o espaço Vamos começar Então vamos lá O primeiro vai ser Arriscado da lista Ela tá aqui Jogo livre Temos 6 Minikits Nessa parte 2 personagens 1 personagem Que a gente já pegou E mais 3 minikits Faltando aqui Nesse aqui Vamos então Começar no primeiro Deixa eu escolher O personagem legal Aqui E aqui Homem-Aranha Guerra Civil E bora lá Vamos lá Temos duas setas Ali Vamos para lá Para a gente não perder tempo A gente tem que passar Normal aqui Não deixa eu entrar Eita ferro Tem que passar Aqui Que coisa louca Beleza Vamos lá Vamos passar Então Deixa eu quebrar A turn Desses caras Que já vai Toma Toma Pegar os tijolos Deixa eu ver O que é Homem-de-ferro Ou ele Não adianta pegar Os personagens Que a gente quer Não Pegar os caras Certo Cadê o Homem-de-ferro Pegar esse velho Aqui O Homem-de-ferro Do espaço Cadê aqui Vamos quebrar Pronto Vai daí Parça Vou montar Alguma coisa É bom Usar o Corbett Porque ele tem Várias funções Aqui Mais que os outros Aí Vai um monte De coisa Vamos derrubar Esse negócio De repercutado Ah tá Esse cara Que está proibindo A gente passar Pronto Já era Aqui A gente está Só com o detector De Ficha de personagem De estão ali Em perigo Então a gente Mais pra frente Teremos que Voltar de novo Pra pegar mais coisa Que vai ficar pra trás Aqui Beleza Nossa Que demora Pra sair Será que dá pra passar Agora Não passa Ainda Que coisa Opa Vamos ver Ah passou Já Pronto Vou dar um Dar um jeito Nesse cara Aqui já Quebrar todo mundo Na porrada Ali ó Ó Ixi Agora é moeda Pra tudo quanto é lado Vou ficar cheio Da grana Já já Ó Nossa Nossa Dei no meio Opa Tem que Destruir alguma coisa Ali Vai ter vezes Aí que eu já Peguei também As Umas partes Do jogo Aí Minikit Alguma coisa Personagem Eu já peguei Então Vai ser 100% Que eu já Tenho pego Alguma coisa Agora aqui Vamos Fazer Esquema Aqui Deixa eu ver Como que é o negócio Aqui mesmo Destruir o caminhão Deixa eu pegar Alguém que tenha Flecha Cadê o Gavião Arqueiro Não Cadê Tem um cara Aqui Que eu Tinha Deixa eu ver Se eu acho Não Não está Não lembro Como que é o nome Dele Beleza Vou pegar o gavião Mesmo Acho que ele Que solta os negócios Opa Cadê Ah é Esse aqui Mesmo Pronto Aqui mais uma Deve ter Minikit Esse eu já Não peguei Tem mais um Aqui Onde que eu Vi mais outro Aí Aqui não é Acabou Será Não Tem mais algum Lugar Que eu Vi Aqui Deixa eu Ver Se tem Já foi Tudo Já Deixa eu Quem que vai Aqui Ah Tem que mudar De novo Cadê A Viúva Negra Nossa Viúva Negra Nossa Primeiro Deixa eu Vim Aqui Que Aí Do outro Lado Tem Pegar Alguma Coisa Do outro Lado Ali Pronto Vamos Passar Agora Agora o Hulk A Iron Force Arrebenta tudo aí, cara Deixa eu ver aqui Deixa eu mudar pra outro Deixa eu tirar o Hulk daqui Nossa, ele se transformou muito de hora Deixa eu ver quem que eu pego Olha o Homem Aranha Aranha Escarlate Vamos lá, vamos abrir isso daqui O que temos aí? Opa, aqui acho que vai virar o Corvo Deixa eu ver se ele tá comigo aqui, aê A mesma função do Ultron, né? Ah, o Minikit, vamos sacudir de novo aqui Que legal Aê, pegamos mais um Minikit então, beleza Falta um 7 A ver se a gente consegue pegar todos aí Mas vai ser meio difícil, sem detector, né? Opa, deixa eu pegar ali o bagulho azul Cara, é, tirou Mas só com a bola que não atira não Ah, atira Olha os carros, tudo grudado com o bagulho Que legal Pronto, já pegamos aqui Agora vamos vir pra cá Preciso de moedas Olha o cara mais forte aqui, peraí Tá aqui, esse cara, o que ele faz? Vamos ver Eita Vou pegar tudo aqui então, né? Eita, o bicho é forte, cara O que eu ia fazer aqui? Ah, tá, também vou aquecer ele, né? Pronto Deixa eu pegar aquelas moedas lá que não posso perder, né? Passar pra cá Vai daí, rapaz Nossa Ele só tem umas bombas fortes aí também, ó Vamos lá, pegar aqui Peraí, ó Nossa, bateu nele O Corbett, deixa eu ver Deixa eu ir pra cá O Corbett não tem erro, né? Olha, Corbett, pegar todo mundo aí Toma Beleza Nossa, tem mais cara vindo aqui Nossa, os caras só batem dentro do meio do fogo É, acho que enquanto eu não fazer o que tem que ser feito aqui Eu não vou conseguir escapar desses caras O Corbett, tá indicando a seta pra cá Aqui deve ter um personagem Vou jogar Isso Quebra Pronto, agora deixa eu ver o que eu tenho que fazer aqui Vem pra cá, quebrar também? Ou é? Esse carro aqui, isso acaba alguma coisa? Nada Vixe, agora morreu Eu tenho que mudar aqui pra quem? Eu acho que é o Hulk, né? Deixa eu pegar ele aqui primeiro Cadê o Hulk? Ih, Hulk Eu creio que aqui seria o Homem de Ferro, isso Vou pegar o Homem de Ferro Cadê o Tony Stark? Pronto Ah, não é o Hulk não, o Capitão América Então deixa eu mudar aqui pro Capitão América De se transformar de novo O Spanner Aqui, ó, Capitão América Vamos lá, agora sim Ué É o Thor, cara É o Thor, nossa Caramba, velho Vamos lá então, Thor Pronto Pronto, agora vai Vai dar uma cacetada Destruir a torre ali, ó Pum Ah, tem que pegar o Minikit Deixa eu mudar aqui pro Corvat Pra gente não morrer Agora preciso ver como que eu faço Pra pegar esse personagem aqui, ó Tem que entrar aqui? Rapaz Deixa eu ver Tem que mudar pra alguém Tem que acender alguma coisa aqui, Carmanho Ah, agora sim Cadê o Corvat? Aí sim, eita Vamos lá, Corvat Enche de energia aí Ah, personagem Quem que é esse cara aqui? Parece o Thor Só que agora não vai dar pra ver, né A gente tem que Procurar depois Olha o Corvat mesmo Que tem força também Fala pra você O Corvat é muito nuso, cara Vou acertar esses maluquitos, ó Nossa O Corvat não aconteceu nada Cara, vai ter um bom personagem ali Parece Deixa eu vir pra cá Então eu passo batido Ah, será que é aqui? Ixi, acho que é na outra fase É, na outra fase Deixa eu ver Deixa eu ver Melhor É, na outra fase Vamos lá Ai Derretei aqui Ai, só que eu boto aí Isso Ué, não derreteu? Tem que quebrar mais Epa, peraí, peraí Vai daí, ô Malu Vai da frente Porra, sei lá O que tá acontecendo Ah, tá Agora sim Nossa, cara Tem um monte ali, ó Vai morrer tudo Nossa Tem mais nada pra cá Vambora Vou pra aqui Pegar umas moedinhas, né Pra não deixar passar Vamos avançar Vamos avançar agora Agora eu torno aí O Capitão América Só que ainda vou mudar Porque eu quero ver Mais personagens aqui, né Vamos ver Igual o Doutor aqui Dá uma porrada Peraí Nossa Vai torna Nossa Olha quanta moeda, cara O louco Vamos quebrar Vamos quebrar Deixa eu dar um jeito Esses maluco Peraí Ó Vai embora Nossa Cozinha aí Tá tudo cozido Ai, é isso Já é Agora é você Esse aqui tem que ser o Tor Oh, já foi Tem que ser o Tor Vai tornar a força Pra mim Isso Nossa Estão no outro dos caras Ai, caiu Quebrar aqui também Aproveitar Vamos lá Vamos do outro lado Ah, vou arrebentar ali Pra cá Tem coisa pra fazer aqui ainda Pronto Quebrar tudo aqui O que será que tem ali dentro Vamos ter que abrir, né Deixa eu pegar aqui um cara Então Tenha Que atire bomba Será que eu Peraí Deixa eu voltar aqui Ah, dá certo Aqui o Gavnort Kiro Pronto Pode precisar de alguém Pra construir alguma coisa Vamos construir aqui Deixa eu ver Ah, não Tem que ser reconhecido, né Ué Agora sim Vamos ver Vai abrir ali E vai sair o Minikit Pronto Já era Falta mais cinco, né Peraí um cara forte aqui Arrebentar tudo Tem que apagar o fogo primeiro Cadê o Loki Olha o Loki Apaga tudo aí Isso Aqui o Capitão América Também apaga, né Então, beleza Vamos usar o Loki mesmo Aí, mais um Tem mais um O Loki era um cara grande Desce O Acéfalo Deixa eu ver Isso O Acéfalo é um cara de casa Vão quebrar tudo Vai ser Quebra tudo aí Ixi, mas é cego Batei embaixo Batei em cima Ih, caiu Já era Deixa quieto Tem que destruir de novo Ali Faltou fogo Pra destruir Pra apagar aqui, né Loki Aqui, ó Tem mais Será Deixa eu dar uma olhada Ah, não tem não Então, vamos construir Alguma coisa Precisa achar mais um personagem Mas será que tá longe Assim, ó Tá na frente Beleza Subir aqui O Loki O Loki não vai O Loki não vai Engraçado Quebrar esses negócios Tudo aqui É isso Acho que eu vou Com o Corbett mesmo É um cara Indestrutivo Não vai dar nada Se for lá Vou com ele mesmo Deixa eu ver Pra cá Não acontece nada Vamos lá Vamos desarmar isso aqui Pronto Agora eu preciso De alguém Que cave Deixa eu ver Quem é Que pode cavar ali Será que esse carinha Que cava Conte monte Cava nada Vamos ver o outro Aqui então Gora o outro esquilo Mesmo vai Ah, ela não cava Ela cava Não cava Vamos ver Peraí Volta Volta Aqui, ó Ele não é de cavar Né, velho Cava aí Ela acabou Aqui uma bike Aqui também Vou cavar Um frango, cara Agora aqui Agora mini kit Né, possível Ah, um personagem Ela, mais um personagem Beleza Os três personagens Foram encontrados Nessa fase Agora Agora preciso pegar Aquele mini kit Ali Deixa eu ver Quem que eu posso Pôr pra guiar Olha Quanto dinheiro É de cera Cadê ela Aqui Não, vamos guiar O pilantra ali Pilantra Aê Pegou Fechou Vou pra baixo Aqui agora Quebrar tudo aqui Vai Ah, não quebra Tem que apagar o fogo Ok, filho Vamos apagar o fogo Será que ela apaga Com o poder dela Vamos ver Vixi Não é forte Não apagou Não precisa apagar Vamos ver Vai Vamos apagar o fogo Galera Já deixa o seu like Que é muito importante Pra mim E assista o vídeo Até o final Galera Se você puder Assistir o máximo Se puder até o final Melhor ainda Pra ajudar o canal A crescer Ajuda a gente A coroar o trabalho Beleza Vamos lá Vamos vir pra cá Construir alguma coisa Tem que ser o Capitão América Deixa eu pegar ele Então Se não Volta O Crovat é titular Não tem como Capitão América Vamos lá Nossa Mas o Crovat é forte pra caramba Não acontece nada Com o cara Será que destrói o carro Não destrói Vou pegar aqui um Capitão América Agora tem que ser o Thor Cadê você Pro Thor Ixi O Capitão América Vai morrer Vai logo Vai vai Agora sim Quase morreu Vamos aqui pra outra parte Opa Vamos ver Tem que pegar pra cá Tem uns mini kit Mas vai ser meio difícil De achar Vamos lá Vamos tentar Opa Tem uma coisa Opa O maranho Vamos ver Ah O mini kit ali Pronto Cadê o Corvat 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 Apaga fogo Cadê quem tá aí Ah tá Vamos aqui pra fora Deve ter mini kit Pra gente pegar Opa Ver se aparece Algum mini kit Aqui Aqui na parte de baixo Vamos passar lotado Aqui não tem nada Vamos subir um pouco Opa Os azulinhos aqui Aqui não tem nada Também Opa Tem mais dois Opa O que que é esse aqui em cima Deixa eu primeiro ver Se tem mini kit Pra pegar aqui Depois eu passo lotado E não pego É por enquanto Acho que não vai ter Deixa eu matar Um carinho Pra gente ir lá Pra parte de dentro Pronto Tá bom Vamos lá Pra dentro É só matar Mais alguém aqui Tá bom Vamos lá pra dentro Opa O que que aconteceu Lá fora Pera aí Opa 2 de 2 Então vai ter Minikit pra cá Né Ó 3 Vou pro 4 5 Ah Acho que eu já peguei Então Peguei Vamos ver É Até não Vamos lá pra dentro Opa Deixa eu ter alguma coisa Aqui Esse cara Chato Será que tem Minikit por ali Vou entrar por cima Aproveitar Que dá pra voar Quebrou tudo Quebrou tudo Vamos pra cá Dá pra quebrar Essa bagaça Que já não Vamos quebrar Vamos descer Pra ver se a gente Acha alguma coisa Aqui embaixo Deixa eu não me engano Tem fogo Opa Quem tá aqui Ah o Capitão Amerio Tá aqui Vamos lá Apagar esse fogo Isso Vai ter algum Minikit pra cá A doença O Stan Lee Tá gritando socorro Mas eu já salvei Ele já Então não precisa ir lá Cara Vou descer aqui Pegar um outro Personagem Pra gente entrar Num lugar Aqui Pera aí Cadê você Vamos pegar o Tec Não sei o que Se ele entra Nossa Ele não entra Ele não entra Cadê o Ah esse entra Barão morro Aqui deve ter Coisa pra pegar Também Vou marcar aqui Virando aí Acho que é o símbolo Da Hydra Acho Tem pra dentro Nossa Falta de cima dele Chegando que é Minikit aqui Vamos ver Epa Aí Minikit Talvez a gente Eu consiga pegar Todos Vamos ver Se já não Passei batido Por alguns Aí Falta Não cai não Vamos pegar Um Brinquedinho Lá pro cara Opa Vamos construir Mais um negócio Aqui Ah tá Aqui é um trabalho Para o Mercúrio Cadê o Mercúrio E Olha lá Véi Acelera Pronto Mais um Minikit Será que vai faltar Um Cara Deixa eu entrar Nesse negócio Quem sabe Eu Deixei pra trás Alguma coisa Aqui a senha Que se eu não tiver Enganado 287 É isso mesmo Dois Oito Sete Vamos lá Quebra tudo Vai 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 Quebra 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 É não vai ter nada Só aquele negocinho Mas eu já tinha Pego Já pro Colecionador Não vai ter mais nada Vamos subir Então Dá pra subir Por aqui Mesmo Quebrar Esse aqui Também Deixa eu ver Se eu apago Todo esse fogo Quem sabe A gente consegue Alguma coisa Diferente Aqui é do Lock Deixa eu dar Não Assim não Não Congela Esses caras Aí Pronto Agora dá tempo Vai 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 Aqui O bugou Entrou na frente Que cacida Vai Daí Tem nada Congela Aí Nossa Sai morrer Tem um pouco Esse jeito Aí Pronto Congelou É Aqui Acho que não deu nada Vamos embora Vamos subir Tem mais alguma coisa Pra cima Aqui O cara Com a América Apaga esse fogo O que tem aqui dentro Não tem nada Vamos subir aqui O cara Vai estar faltando Só um Hit E Pena Que pena Mãe Vamos destruir Então Pronto Caminho Aberto Os caras Entrou na frente Doido Não Acho Não vai ter mais Minikit Não Sem um detector Minikit Fica bem Difícil Vamos passar aqui E da outra oportunidade A gente volta e pega Modo sentinela Nível completo Quanto de moeda 907 mil Quase um milhão Vamos lá Ossos cruzados Clássico Primeiro personagem Sentinela Ah tá Estão linda Tinha pego Sair do nível Vamos lá Vamos comprar Ossos cruzados E o sentinela Cadê Cadê Ossos cruzados 50 mil O que você faz Caramba Quase cruzado É bonito Bonito Olha lá Olha lá Olha os cruzados O que você faz Deixa eu ver Nossa Tem uma Bazuca Ali Será que acerta Uma coisa com o B Deixa eu ver Então é só guarda a arma E põe de volta Dar um soco Aqui no chão Não é muito Muito forte Não Olha os cruzados Vamos lá procurar O sentinela Então O sentinela Sentinela Vamos procurar O sentinela Aqui 500 mil Nossa O que você faz Aí sentinela Olha bonito Sentinela Voa Sentinela Voa O que mais Que tu tem Sentinela Olha É forte Legal O que sentinela Faz Olha O raio Que legal Cara Nossa Sentinela Legal Aí Olha Um laser De bravo De mal Legal Legal O sentinela Nossa Show de bola Isso Bonito Eu quero mostrar Também o colecionador Cara Que eu tinha Consegui pegar ele Aqui ó Colecionador Vamos lá Isso Não voa Pelo jeito Vai cair Tuf Vê a cara Do colecionador Ah Legal Não fala Aqui não Olha Solta alguma coisa Deixa eu ver Deixa eu ver Algum lugar Que dê pra soltar Não voa Né Vou entrar Aqui Também 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 tem Um Um raio Também Legal Só não Voa Né O cara Que engraçado Pulei Véi É um carinha Legal Colecionador É galera Então vou ficando por aqui Mostrei três personagens Vou ver qual vai ser o próximo Se você gostou Favorite o vídeo Deixe seu comentário Deixe um joinha Clicando no gostei Compartilhe nas redes sociais Se você ainda não se inscreveu Se inscreva no canal Beleza Vai ter muita coisa no canal Até a próxima Valeu Tchau